Música Estamos aqui na cobertura do 14º Fórum Internacional de Software Livre no Centro de Eventos da PUC-RS. Aqui ao lado, Ricardo Fritz, um dos coordenadores da Associação de Software Livre. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Por gentileza, o que você espera dessa 14ª edição do fórum? Bom, eu espero a repetição do sucesso de todas as outras edições. Nós estamos na 14ª edição e uma consolidação maior ainda do Fórum Internacional de Software Livre como um evento de tecnologia, que discute tecnologia, que discute inovação tecnológica, que discute liberdade na internet e que discute aspectos de educação, de saúde e principalmente a aplicação da tecnologia da informação na nossa vida. O que você destacaria com uma das novidades dessa edição? Bom, nós temos... destacar novidades na edição é bastante complicado, porque nós temos uma grade de praticamente 600 atividades, temos dezenas de palestrantes nacionais e internacionais, até eu corrigiria, temos centenas de palestrantes, são mais de 600 palestrantes também, que estão aqui em Porto Alegre, no Fórum Internacional de Software Livre, compartilhando conhecimento, trocando experiências e demonstrando o que tem desenvolvido em termos de software, em termos de hardware, em termos de energia e em termos de redes de computadores dentro dos últimos anos. Então, as últimas novidades da tecnologia estão presentes aqui na cabeça, nas palestras e nas demonstrações que estão presentes na nossa feira. Obrigado, Ricardo. Um bom fórum para você. Carla Souza, para a TV Software Livre, no FISLi14. Carla Souza, para a TV Software Livre, no FISLi14.